Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Marinha do CP-CAP para técnico em processamento de dados. Então fica comigo até o final, eu te passo dicas, informações, tudo que você precisa saber, chega a mais. Bom, sem dúvida é o concurso da oportunidade, é o concurso que recomendo você estar fazendo. E mais, concurso para a área militar segue o alerta, há um limite, há um prazo para você estar participando. Então se você está ali dentro da idade, participe para depois não ter aquele arrependimento. Eu já sou aprovado no concurso da área militar também e hoje em dia eu vejo muitas pessoas reclamando, era para ter participado do concurso, Ah, eu tinha idade, eu não participei, eu marquei bobeira. Faça o concurso se você tem os requisitos exigidos, tá legal? Então é o concurso para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Então, o que você precisa saber? E quem pode estar participando? Então eu vou estar passando aqui um ponto fundamental do edital. Brasileiro nato ou naturalizado, questão da idade, atenção, muito cuidado. 18 anos completos e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2021. Tá bom? Então é 18 anos completos e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2021. As inscrições. Inscrições vai estar avaliando a partir das 8 horas do dia 9 de setembro de 2020. 20 até 23 horas e 59 minutos do dia 28 de setembro de 2020. Então, é um período curto, é um período que você tem que ficar atento, né? Não marque bobeira, não deixe para o final. Taxa no valor de R$ 46,00. As vagas para técnico em processamento de dados. São quatro vagas aí no total, sendo uma para negro. Então, as titulações aceitam técnico em informática, técnico em informática para internet, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em programação e jogos digitais ou técnico em rede de computadores. Então, se você tiver aí uma dessas titulações, participe. Quanto às etapas do concurso. Então, você vai fazer a prova escrita de conhecimentos profissionais. Além disso, vai ter a redação. Eventos complementares. Verificação de dados biográficos. Inspeção de saúde. TAF. Tomar cuidado com o TAF. Já participei de TAF. Reprova. Muita atenção. Tem que treinar. Verificação de documentos. Avaliação psicológica. Procedimento de heteroidentificação. Complementar a autodeclaração. E período de adaptação. Quais são as matérias que você vai ter que estudar? Você vai ter que estudar organização de computadores. Sistemas operacionais. Rede de computadores. Algoritmo. Estrutura de dados. Linguagem de programação. Banco de dados. Segurança da informação. Além disso, a redação. Então, posso dizer com toda experiência. Já participei em concurso da Marinha para TI. E é um edital referência. Você pode ter certeza absoluta que tudo que você estudar. Tudo que você adquire de conhecimentos. Você vai estar aplicando em outros concursos que você vier participar. Isso quer dizer que você não perde nada. Você só tem a ganhar. A ganhar experiências positivas. E vai aprender muita coisa. Faça isso. Segue essa dica porque vai te ajudar muito. Talvez você pode estar falando assim. Ah, mas vai ter redação. Não vai participar. Não sei escrever. Eu, como aprovado em diversos concursos públicos. E minha nota foi até... Então, até a maior nota de redação em concursos públicos. Posso dizer que o avaliador não quer saber se você é um escritor. Não quer saber se você é poeta. O avaliador quer ver se você escreveu corretamente. Se o que você escreveu está dentro ali do tema que foi cobrado pela banca. Quer ver se você colocou um verbo corretamente. Quer ver se sua redação tem os elementos de coesão e coerência. Quer ver se você colocou uma vírgula corretamente. Uma conjunção corretamente. Quer ver se suas ideias fazem sentido com o tema. É isso. Você redigiu a redação. É isso. Não é escrever bonito. Escrever palavras difíceis. Alta que escreve palavras difíceis. Você vai escrever ali. O que tem que ser feito. O básico. Que é o recomendado. É isso. É isso que eu faço. Eu faço feijão com arroz nas minhas redações. E dá muito certo. E geralmente quando minhas redações são corrigidas. As notas são altas. E olha que fiz essa mesma estratégia com bancas diferentes. E sempre tem bons resultados. Muitos chutam balde por causa da redação. Não vai chutar balde não. E a questão de vagas também. Você vai falar. São poucas vagas. TI geralmente é uma vaga só. Fiz concurso público. Só tinha uma vaga só de TI. Fui lá. Participei de meu melhor. Fiquei até aí primeiro colocado no concurso. E as pessoas se não tivessem participado. Participe. Você só precisa de uma vaga só. Uma. Não foque no problema. O que eu te recomendo? Pegue o seu caderno. Pegue suas canetas de cores diferentes. Faça o seu resumo. Revise todos os dias. E faço o principal. Que é a cereja do bolo. Questões. Até a prova dá tempo. Acesse sempre o site da Marinha. As provas estão previstas para a segunda quinzena de dezembro de 2020. Vai ser acessar-se sempre. Por quê? Porque pode ser alterado aí o cronograma. Tá legal? Então você vai fazer isso. Você vai pegar as questões. Lá no site do QConcursos. Você consegue chegar de provas. Da banca. Lá é o que mais tem. Vai lá na aba militares. Lá tem provas para você resolver. Não fica com medo de fazer questões. Ah, não vou fazer questões porque erro demais. Mas tem que errar agora. Você vai errar o quê? Um dia da prova? Um dia da prova não é dia de errar não. Um dia da prova é dia de você acertar. E as questões se repetem. Não estou aqui dizendo que a Marinha vai pegar lá a questão e vai dar uma questão ali igualzinha. Contra o C contra o V. É possível. Mas vai dar questões parecidas. Então é importante você fazer as questões. Por quê? Porque você vai estar estimulando o seu cérebro a raciocinar. Você precisa desenvolver raciocínios. E você só desenvolve raciocínios resolvendo questões. Se você não resolver questões fica difícil. Ficar só na teoria. A teoria é importante. É 20%. A teoria é 20%. Mas a prática é 80%. Tem que fazer isso. Não é inventar desculpas. Ah, não vou fazer questões hoje porque não dá. Tem que fazer. Tem que fazer. Errou? Esfria a cabeça. Calma. Depois você vai acertar. Porque o momento de errar, de corrigir, é agora. Então segue essa dica. Eu digo isso aí como aprovado em diversos concursos da área de TI. Já perdi até as contas. Perdi até as contas de quantos concursos eu já passei. Claro. Eu já fui aprovado também. Muitas reprovações eu tenho. Mas cara, a reprovação é uma experiência adquirida. Guarde isso. E você vai chegar longe com isso. Tá bom? Espero ter te ajudado. Bons estudos. Bons estudos. Boa prova desde já. E se você quiser o melhor material para técnico em processamento de dados. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Material esse disponível para download. Corra lá. Que é o melhor. Come de todo o conteúdo problemático. Tem tudo que você precisa. É um material de qualidade. Que vai ajudar você a ter a melhor preparação. Até a próxima. Espero ter te ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.